Eu sou, você... Não, o senhor não é... o senhor é branco. O senhor não sou eu. E você está tentando ser também? Oi? E você está tentando ser branco? Foi o MBL do passado que compraram os negros na África. Foi o MBL... O MBL é de 2014, como é que eles encontraram os negros na África? Um negro que estampa a camisa do MBL, eu acho que perde a gentilidade de representar os negros. Ô, louco! Eu lembro quando o primeiro governo perguntou a Lula, você vai consertar o Brasil em quatro anos? Ele respondeu grosseiramente assim, vocês não querem que eu conserte em quatro anos a merda que vocês fizeram em quatrocentos? A direita, que representa o anti-Lula, está há 504 anos no poder. 504 anos no poder. E o PT, que o Lula representa, está há 12, 14, 15 anos cheio de bombardeio. Mas todo mundo era direita antes do Lula? Não, parceiro, no mundo, existe branco, amarelo, azul, meio, rosto, cheio. Você é branco, o outro é preto. Não tem, na questão racial e social, tem duas partes. Uma que come bem, uma que come mal, uma que é rico, uma que é pobre, uma que é bonita, outra que é feia, uma que é branca, outra que é preta. Você não pode dividir. A nossa cor, nós somos brancos, mas um branco é um pouquinho diferente. Você sabe que você é branco, você tem um cabelo branco, você tem um rosto branco, uma beleza branca, eu também. Aquele que está sentado ali, aquele que está sentado ali é negro. Não nos faz diferença, mas eles pagam porque alguém acha diferente. Não todos os brancos, mas os brancos. Quando o Brasil libertaram a escravidão, todos os países disseram, quantos anos você trabalhou de escravo? 200. Toma aqui o seu dinheiro. 300. Toma aqui. No Brasil, quantos anos você escravidou? 350. Pagaram fazendeiro. Mas o que você tem a ver com o Lula? O que você tem a ver com o Lula? O Lula vem do quilombo. O Lula é remanescente, é afrodescendente, é nordestino descendente. O Lula é afrodescendente? O Lula é afrodescendente? Se você... Sim. Sim, mas não vai muito longe, não. Ele já logo lá no vó, na bisabó já dá nele. Achava que o Lula era branco. Não, não. Não. O Lula não tem nenhuma característica branca, nem fala branca, nem educação branca, nem universidade branca, ele pode... Nem a sua, nem a minha. Entendeu? Quer dizer, mas veja bem, essa é uma questão pontual e dali a gente extrai o resto. Mesmo que o Lula seja branco, ele é visto com desdém pelos brancos. É essa a questão, né? Por quê? Mas ele não teve esses 58 milhões de votos? Não tinham brancos que votaram nele? Hã? Ele não teve esses 58 milhões de votos? Os brancos não votaram nele também? Não, não se é racista porque é branco. Brancos são racistas, mas não necessariamente... Você acha que brancos são racistas? Não. No Brasil mostra que metade dos brancos não são racistas. Ah, tá. Não, é até aí. Não, e o racismo é o equilíbrio. Muitas vezes, por exemplo, você diz assim, você pega uma preta maravilhosa, uma fulana da televisão, ninguém é racista. Você ama aquela negra? Porra! Você ama aquele negro que é um grande ator? Porra! Não, nós estamos dizendo o geral. Ninguém tem nada contra os negros. Desde que eles não frequentam a nossa casa, desde que eles não... É a mesma coisa como o gay. Não, eu não tenho nada contra o gay. Desde que ele não case com o meu filho, não venha me chamar de sogro. Quer dizer, isso que é o racismo mais grave ainda. Aquele que esconde o racismo e é racista. Mas me diga uma coisa, você acha que o Lula tá fazendo um bom governo aí? Hã? Você acha que o Lula tá fazendo um bom governo? Olha, ele pegou uma bomba e pra desmontar uma bomba precisa de técnicos que já estavam instalados. Tanto que oito dias depois de ele tomar uma bomba, de ele tomar posse, uma bomba estoura dentro do governo que ele não teve a coragem, ele já sabia que era merda, de meter os generais na cadeia. Porque meter os generais na cadeia era o pretexto que a direita queria. Prender os generais do exército quando atacaram o Congresso Nacional Brasília. O Lula, teoricamente, mas eu também sou de bom, ele tinha conhecimento, já tinha sido avisado, vai acontecer bomba, vai acontecer merda. Mas se eu prendo de antemão, prendo o general e não acontece. Mas e no resto do governo assim? Você acha que ele tá indo bem em que área? Olha, nós estamos em setembro de um governo que começou pelo menos em março. Comecei em janeiro. Hã? Comecei em janeiro. Olha, quando você foi pra faculdade, lembra os primeiros dias que eu me era na faculdade? Você tava sendo preparado pra começar a faculdade. Você não começou em janeiro a faculdade, você começou lá em março. Ele já foi presidente. Hã? Ele já foi presidente. Não, mas na verdade, casa, casamento é um casamento. Quem casou uma vez sabe que a próxima não tem nada a ver com a primeira, vai ter que formular novamente um sentimento ou uma relação. Tá, mas o que que ele tá indo bem, então? É, eu, eu pessoalmente, não estou muito satisfeito porque ele devia estar tomando providências muito mais duras, prendendo sim esses generais que jogaram conta tinham que ir pra cadeia. Mas eu sei, veja bem, política é assim, eu quero pegar você na porrada, mas vocês estão em dois. Você é mais novo, você tem um braço forte. Então, mesmo que eu queira pegar você na porrada, eu tenho que ser polêmico. Não, calma, vamos negociar, porque vai que ele cismo entra na briga também, eu tô fudido, né? Veja bem, então, como idoso, eu sei ponderar. E o Lula, como idoso no governo, ele é extremamente poderoso. Tanto que ele colocou na merda da nossa insatisfação a porra da direita como vice. Por quê? Porque aí você não tem, vai falar mal, bambam, esbarra. Ele pôs a direita pra ter um respaldo. Não é que seja ruim a direita, nós não estamos dizendo que o governo de direita é ruim. Estamos dizendo que um presidente que desfaz da esquerda, que desfaz do povo, esse presidente, você, anterior, eu desafiaria você, que não é o caso, você que tá me desafiando, a dizer uma frase boa de sentimento, de amor, política. O cara... O que você achou quando o Bolsonaro... Você acha Bolsonaro um cara insensível? É um cara? Você acha o Bolsonaro um cara insensível? Insensível é uma virtude ou falta dela no ser humano. Eu não acho ele ser humano. E o que você achou agora que teve a tragédia no Rio Grande do Sul e a Janja, a esposa do Lula, postou um vídeo lá dançando na Índia? Você não acha isso sensibilidade? Muito, muito atual. Eu tomei um ataque cardíaco e eu estava isolado durante esses dois meses. Tudo que aconteceu, meu celular explodiu e eu não tenho nem... Eu tô... Ah, você não viu, então? Não, não vi. Mas qualquer dança que foi feita em cima de qualquer tristeza, como... E a vacina? Pede pra tua mãe. Mas tá morrendo 400 mil? Eu não sou o Corveiro. Foda-se, ele disse. Pregando no brasileiro a ideia que muitos acreditaram. Não tome vacina. Vacina é coisa de viado. Ah! Uh! Tá faltando ar. Tô com vacina. Porra, um homem. Não é um presidente, não. Um homem. Você. Eu acho você um jovem, bonito, você educado. Eu duvido que vocês me tratariam como um velho com desprezo. De maneira nenhuma. Agora me diga lá, o que você acha que o Lula tá melhor que o Bolsonaro? Então, eu não estou muito satisfeito porque eu radicalizo o radical. Eu acho que ele deveria estar tomando providências mais duras, mais bruscas. Mas ele restituiu, por exemplo, quando eu adoeci, eu ia na farmácia e pegava meu remédio de velho infartado. Primeira coisa que ele fez. Velho? Tá ocupando espaço no mundo? Já passou a sua idade. Bolsonaro falou isso? Falou. Falou pra mim. Porque falou pros velhos, falou pra mim, né? Mas e a vacina? Compra? Mas a aposentadoria? Pô, um pobre, um cara que não juntou dinheiro quer o que agora? Opa, eu paguei, eu paguei, me levaram meu dinheirinho todos os meses, não sei se mais ou menos, desde menino, desde jovem. Agora hoje eu chego aposentado, diminuíram, tiraram 30% da minha aposentadoria e o Lula já está devolvendo, sim. Já devolvi. Ela tá devolvendo a aposentadoria? É, é, devolvendo não, é, é, voltando à estaca anterior. Por exemplo, no mínimo aquela história, é 22 reais, no mínimo, não sei se 22 é muito ou pouco, mas era 22 que foi roubado do bolso do trabalhador, né? Mas o que que faz 22 reais? Não, não tá discutindo 22 reais, tá discutindo 22 reais vezes 65 milhões. Porque o Lula também fez reforma da Previdência, né? O Lula também fez reforma da Previdência, né? Olha, como, se o Lula não der alguma coisa, não ceder alguma coisa, vai parecer Cuba, e quando parecer Cuba eles dão uma porrada, porque é isso que eles querem, que o Lula pise na bola. Mas você acha que tinha que parecer Cuba? Não, eu acho que, na verdade, devia ter quatro refeições por dia pro brasileiro, como ele prometeu, e só tem uma e meia. Entendeu? Eu acho que ele não cumpriu o total. Em Cuba tem isso? Hã? Em Cuba tem isso? Você conhece Cuba? Não, você conhece? Eu conheço. Tem. Em Cuba ninguém passa fome. Você já foi pra lá? Hã? Já foi pra lá? Sim. Não, é assim, é uma merda. É. Eu prefiro arriscar a minha... Eu, porque a minha fome, é mais ou menos assim, eu não... Pô, você acredita que eu não comi caviar há um mês? Porra, que merda. Há um mês que não põe filé mignon na minha mesa. Mas todo dia eu como. Eu prefiro arriscar um pouco de fome e a liberdade, porque eu preciso dela. Do que se eu estivesse fazendo esse discurso em Cuba, hoje, hoje, eu estaria preso. E eu posso falar isso em voz alta, que eu vou levar porrada. E na... Principalmente dos meninos que ainda não tem formação, mas tem um pai de direita. E na... E na Venezuela? A Venezuela foi o maior país da América Latina há algum tempo. Hã? E hoje? Olha, parceiro, você pergunta a Cuba, imagina uma ilha do tamanho de um grão de um arroz dentro de um saco de arroz cercado por um saco de arroz por todos os lados. Eu não sei como Cuba ainda está viva. Ela não pode comprar, ela não pode vender, ela não pode gastar, ela não pode nada. Na barba do monstro. E eles estão ali sangrando. E ela produz o maior centro de vacinas do mundo, o maior centro médico do mundo. Ela atende o mundo inteiro. Eu não entendo. Você devia fazer essa pergunta, né? Como intelectóloga você é, né? Como Cuba sobreviveu um grão de arroz dentro de um saco de arroz? Quando ele fala, mesmo assim, Cuba ainda tem um bom exemplo, né? A arte cubana, a vida cubana, a sociedade cubana ainda sobrevive. Mas vamos voltar, vamos voltar aqui para o Brasil. Sobre o governo Lula, cita três coisas que você está gostando bastante, Edu. É, a mudança do estatuto do idoso, a validade, reafirmando, a validade do direito à posse de terra, de terras não ocupadas. No último governo não deu mais título de terra do que todos os outros? O último governo não deu mais título de propriedade do Bolsonaro, não deu mais título de propriedade do que todos os outros? De propriedade para fazendeiros do Mato Grosso que usaram terras públicas? Foi só para fazendeiros? Só. Não, foi alguns milhares. As terras do fazendeiro do Mato Grosso são terras da União. Aquela ponte, gente, tem uma ponte aqui, essa parte aqui ninguém ocupa. Os fazendeiros ocupam e o governo Bolsonaro regulariza. Só deu para fazendeiro? Hã? Só deu título para fazendeiro? Talvez, vamos dizer, personalmente, se eu fosse afirmar personalmente sem querer mentir, sim, só para fazendeiros. Então, o que mais? O Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, a recuperação da perda do salário do aposentado, principalmente, porque aí é que é a questão delicada, né? As validações dos programas, o direito do idoso, o direito do homossexual, da negra, da mulher, da grávida, do morador de rua. Então, todos esses direitos, talvez, eu vou, veja bem, vou falar com respeito, talvez você não pense, ah é, ah é, tem um morador de rua, talvez quem não seja morador de rua, quem não seja negro, quem não seja... E o que ele fez para os negros? Para os negros? Estabeleceu, o negro vinha perdendo no governo Bolsonaro num discurso muito mais do que na política, né? Não é política, né? Muito mais num discurso do que na política. Ó, vou perguntar para um negro aí, o que ele acha. O que que você está... Você acha que o governo Lula fez alguma coisa para os negros? Eu tenho certeza que não fez nada. Me cita um exemplo que não fez absolutamente nada. Posso responder em cima? Um negro que estampa a camisa do MBL, eu acho que perde a gentilidade de representar os negros. Só pode ter negro de esquerda? Negro de? Esquerda. Esquerda, você não pode ter de direita. Não pode ter negro de direita? Não. Se ele entender o que é direita, se ele entender historicamente o que a direita fez pelos negros, ele nunca pisaria numa casa negra. Por quê? Por quê? Nunca pisaria numa casa negra? O que que é uma casa negra? O que que é uma casa negra? Hã? O que que é uma casa negra? Eu vou lhe explicar por que que você... foi a direita, foi o MBL do passado que compraram os negros na África, foi o MBL... Só para o quê? O MBL é de 2014, como é que eles encontraram os negros na África? Eu espero que você seja um negro lúcido. MBL, eu falei, o MBL do passado. Ah, o MBL do passado. É, o que... Tinha um MBL no passado. Sim. Tá. Tanto que hoje... Em mil e oitenta. Não, em mil. Em mil tinha um MBL. Sim, eu já vi isso. Aham. Tanto que quando foi crescendo essa questão, em mil, em dois mil e treze, que você ia dizer agora, surgiu o MBL na Paulista. Um negro, com todas as características, que todo com amor e carinho que eu estou falando, porque eu sou você. Não, o senhor não é... O senhor é branco. O senhor não sou eu. E você está tentando ser também. Oi? E você está tentando ser branco. Não, eu não estou tentando ser branco. Está tentando ser branco. Eu tenho muito orgulho da minha raça. O Bolsonaro, é só repetir, vamos ver a reação. Bolsonaro, e se seu filho se apaixonasse por uma negra? Sim. Ora, preta Gil, pelo amor de Deus, meus filhos tiveram uma educação de berço muito grande. Jamais cometeriam uma promiscuidade como esta. Sim. Em primeiro lugar, a direita não se resume ao Bolsonaro. Em segundo lugar, esse vídeo é montagem. Hã? Esse vídeo é uma montagem. Eu fui jornalista e eu estava no estúdio. Eu levantei para pegar na porrada, me seguraram, eu perdi a chance de entrar para a história. Que dia que foi que o senhor quase entrou para a história? Num dia da pergunta... E que dia que foi isso? Hã? Que dia que foi isso? O senhor não quase entrou para a história? O senhor deve saber, não deve saber? Estava no estúdio. O que interessa o dia? O dia. Mas me diz uma coisa, você acha que ele tenta ser branco, então? Hã? Você acha que ele tenta ser branco? Não, ele defende pautas brancas. Você defende pautas brancas? O que é uma pauta branca? Mais ou menos assim, é como um homossexual. O que é uma pauta branca? Não jogar pedras nos negros. Você defende que se jogue pedras nos negros? Não, e quem de direita defendeu que se joguem pedras nos negros? Não, não entendi. Quem de direita defendeu que se joguem pedras nos negros? Quando eu falo a direita, eu não estou dizendo ele, você, ou eu, esse... Ah, você disse que era ele. A direita? Não, a direita não é um cidadão de direita. Pedra nos negros. O senhor disse que era eu que defendia pautas brancas e jogava pedra nos negros. Essa frase do Bolsonaro, você aprende a coisa que você deu... O Bolsonaro disse isso. O Bolsonaro disse que era para jogar pedra nos negros? Nos negros? É. Eu fui, olha, não sei, eu fui num quilombo, lá tinha negro que o mais leve pesava 15 de arroba. E as pedras? E as pedras estão aonde? Se você não entender... Mas isso não é jogar pedra. É? Isso não é jogar pedra. Nossa. Se entender que pesar um negro com a balança de um boi ou de um porco não é racismo, né? Dizer nada ou não tem nada contra os pretos. Mas é isso que passe longe de mim. Dá cadeia. Hoje é crime. Hoje é crime. Quando ele diz, você diz, você rapidamente diz, montagem. Ouça. Está gravado o vídeo, a condenação está consolidada. Ah, mas qual pautas brancas você acha que ele defende? O MDL é uma pauta branca. O MDL é uma pauta branca. Por exemplo, um negro que se posiciona, quando eu questionei a Dias assim, mas quem vendia os negros para os traficantes eram os negros. Acabou. Negro, eu não discuto mais com você. Isso é mentira? Isso é mentira? Olha só. Você devia combater essa palavra? Eu não disse isso. Eu perguntei se é mentira. Isso é mentira. É verdade? Ah, tá. É verdade. Não, mas eu não digo que os negros são virtuosos e os brancos bandidos. Eu disse que o escravismo foi um instrumento branco onde os negros participaram. Não. Os negros escravizaram os brancos por mais de 700 anos. Olha, e esse argumento, esse argumento, se fosse... Isso é mentira, é verdade? Isso é mentira, é mentira. Os brancos escravizaram os brancos. Mas eu estou dizendo o seguinte, jovens bateram em velhos a vida inteira. Bati, batiu nos velhos. Velho, boca dura. Por que ele não me bate? Porque este, este, e você também tem consciência e hoje sabe que se você encostar a mão em mim, na cadeia... É verdade, mas ninguém faria isso aqui. Não. Rapaz, você acha que eu seria idiota provocando essa questão, mexendo na presença de um amigo, de um irmão, mexendo com essa questão, com medo de você? Eu só estou aqui porque você está aqui. Porque ele está aqui. Porque eu sei que vocês me garantem. Claro. Agora, quando o negro diz, e não é verdade que os negros vendiam o negro... Essa frase, pega, leva para o laboratório, faz uma análise e pergunta. É racista, perigosa. O que são pautas brancas? Ainda quero saber. Ainda estou aqui porque eu quero saber o que são pautas brancas. Mas eu disse um monte já. É você dizer... O senhor disse racismo. O senhor disse racismo. Mas você acha que o MBL defende pautas brancas? Sim. O que é uma pauta? O MBL é um foco racista. Mas, veja bem, existe o racismo... É, sim. Sim. Existe. Mas ele está com a camisa do MBL e ele é negro. A mesma coisa. Um negro pode ser racista? Um negro pode ser racista? Contra o quê? Contra o negro? É. Não. Eu estou com a camisa de uma entidade que é racista... ...branca, racista, contra os negros... Sim, e eu sou negro e eu posso ser racista. Esse racismo reverso, há um estudo paralelo para dizer o seguinte... Por que o negro se manifesta contra o negro? É uma forma mais ou menos assim. Eu sou negro, mas sou branco. Aquela coisa... Você acha que você é um negro que é branco? É tipo uma coisa de... Eu sou alguma coisa e me identifico com outra. É isso, mais ou menos? Eu sou um trans negro. Ou um trans branco. Eu sou um trans branco. Essa afirmação, ela é perigosa, ela é criminosa e ela é racista. É. Por quê? Sim. Por quê? Ela é criminosa, ela é perigosa e é racista. É. Mas eu estou dizendo, eu arrisco. Não, porque se você usar que eu chamo de trans negro, se você quiser levar isso para um debate jurídico, dá. Não vou levar o trans negro. Não, eu sim. Mas, sério, se eu não confiasse em você, eu repito isso aqui. Eu estou aqui provocando porque eu sei que você vai bater, fazer o que quiser. Quando um gay passa na rua e outro gay fala assim, aí, viado, esse racismo, esse preconceito inverso, ele está com medo dele, né? Quando um negro chega, porra, tem que bater, tem que bater esse viado. Ele é viado. Ele está com medo que ele seja identificado. Então, se eu passar aí, porra, esse viado, filho da puta, sou macho. Antes, isso funcionava. Todo negro, todo gay que passava, os nossos brancos jogavam pedras. Aí foi evoluindo, percebeu que não. Um negro, um negro, nem, nem passava na rua, num guarujá, na praia que você conhece, né? Você conhece? Os brancos conhecem o guarujá. Em 1900 e... Espera, você não conhece o guarujá? Você conhece o guarujá? Eu conheço o guarujá, mas talvez porque eu seja trans branco, eu conheço. Trans, trans branco. Eu nunca tinha parado por trans branco. Eu quero voltar para o MBL. Qual é a pauta branca que o MBL defende? É, é, comunicar que os negros também escravizaram brancos neste momento, em vez de defender a luta negra. Quem do MBL falou isso? Você. Eu nunca falei isso. Você falou agora, está gravando. Não, não, eu nunca falei isso. Eu nunca usei isso como argumento. Isso é um fato. Isso é um fato. Sim, isso é um fato. Eu não utilizei isso como argumento. Eu disse que isso é um fato. Negros escravizaram brancos. Sim, isso é um fato. Eu não utilizei isso como argumento. Neste momento, você tentar um argumento para equilibrar o debate que negro escravizou negro, que... Mas eu não utilizei. O senhor falou, eu falei que isso era um fato. Foi isso que eu disse. Então, foi assim, você concordou? Sim, concordou que é um fato. Você devia estar, você devia estar debatendo contra o racismo, eu acho, em qualquer situação. Você está maneirando, você está tentando mostrar... Você não acha que ele, como negro, ele sabe melhor como combater o racismo do que o senhor que é branco? Este nele? Não. Ele nem tem a menor ideia. Este aí não sabe. O que o senhor acha que define um negro? O que o senhor acha que legitima um negro a discutir sobre a questão do racismo? É ele assumir a questão, se sentir negro e poderoso e ir na luta... Eu sou negro e poderoso. Mas você está usando um argumento branco. Use o argumento negro. Não foi um argumento. Eu constatei um fato que o senhor disse. O argumento que eu utilizei é que negros também já escravizaram brancos por mais de 700 anos. Eu disse, eu não estou santificando os negros. Os negros são pobres. Muita gente fala assim, coitado do negro. Não, eles cometeram um grande erro em vender negros na África. A última vez que eu argumentei, quando eu citei essa questão, um negro disse, é, mas os negros vendiam. Esse mesmo argumento está na boca de quase todos os negros que defendem, que tumultam. Eu posso debater com o senhor em outras instâncias também. Eu posso debater com o senhor por outras instâncias, outros motivos também. Parceiro, com certeza. A maioria dos negros são empreendedores hoje. Quem favorece os empreendedores é o pessoal da livre iniciativa. A livre iniciativa hoje é uma defesa realizada pela direita política. O que você está dizendo é uma farsa das grandes. É uma mentira. A maioria dos negros hoje é empreendedor, a maioria... Nunca, nunca. 85% dos motoristas paulistas, 85% dos motoristas paulistas são negros descendentes, negros ou nordestinos. 0,1% dos pilotos são negros. Deixa eu falar uma pergunta para o senhor. A polícia é racista? Absolutamente racista. A maioria dos policiais são negros. Pois é, esse que é o problema. São negros que ficam sentados ouvindo o discurso branco. Não, não tem negro não. Rouba porque é ladrão. Mas, engraçado, batem no negro ladrão de bicicleta e ponderam o governador, o presidente e o senador, deputados, que são grandes ladrões da fábrica de bicicleta da sua alma. Mas este, não.